Estão tentando me cancelar, só que não vão conseguir, porque eu já estou cancelado. Me cancelaram quando eu, na margem da sociedade, você passou por mim e mudou de lado de calçada. E às vezes, quando você passava e eu te dei um bom dia, o seu filho comendo um sanduíche passava do seu lado e você pegou na mão dele e puxou para junto de si. Me cancelaram quando eu dormia com frio e você passava por mim e não me ofereceu um lençol ou uma coberta. Me cancelaram quando eu precisava só de um pedaço de pão seco e você passava do meu lado e não foi capaz de me sugerir. Me cancelaram quando eu todo sujo e você trocava de lado da rua. Mas não foi capaz de me oferecer uma roupa limpa. Me cancelaram quando eu concedi e você jamais foi capaz de me oferecer um copo d'água. Eu vivi as margens sociais, porém você não me notou, porque para você eu sou invisível, eu sou obscuro, eu vivi as margens, mas eu jamais sou e nem serei o marginal. Hoje existem os humanistas de Instagram. Elas assumem uma postura de juiz e julgam o que não sabem, condenam o que não conhecem, pois elas vivem o que não é. Vox populis, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus. Porém, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, porque o povo mandaram prender e crucificar o Senhor Jesus, enquanto soltaram barra abaixo. Talvez hoje vocês estejam muito equivocados com o posicionamento que vocês têm. Quero fazer uma reflexão. Vejam bem o poder influenciador que a mídia tem sobre qualquer coisa que quer que seja. A Bandeirante, por exemplo, quando me propôs ouvir a minha história, eles me pediram que eu detalhasse, que eu dissesse, falasse detalhadamente tudo o que aconteceu comigo naquele dia 9 do mês anterior. Porém, eles se comprometeram a editar, a cortar coisas que não é permitido, por questões éticas, de chegar ao ar. Disseram eles depois que o material vazou, eles jamais publicaram e que foi instaurado um processo para que seja encontrado os verdadeiros culpados por esse ato criminoso e repudiante. Eu, quando na rua, quando estou por aí na rua agora, as pessoas me perguntam, e aí, é uma mão no volante? Eu falo, não, não, não posso falar sobre isso. porque me envergonho disso e, com respeito à família das pessoas, eu também tenho família. Tenho filha, tenho irmãs, a qual cuidei, tenho avós, tias, e com quanto eu faço parte de uma sociedade essa, que me julga por uma coisa sem saber o que estão fazendo. O maior problema é que, quando você me condena, você não só me condena. Você condena todas as pessoas que tentam me ajudar, pois pensam diferente de você. Por esses dias, eu estive em uma influência em academia e, ao ouvirem a minha história, o diretor e presidente quase perdeu o patrocínio dele porque, por tuas críticas, então, por tentar me ajudar, esse senhor quase perdeu o seu patrocínio por causa de tuas críticas. Todos que se aproximam de mim e tentam me ajudar por pensarem diferente de você, vocês condenam de forma avassaladora. O problema de vocês me julgarem sem, ao menos, analisar a história ou o outro lado da história, ela toda, é que vocês põem em risco a vida de pessoas. Por exemplo, uma influenciadora, por me dizer que eu sou supostamente estuprador de vulnerável e ela contendo 13 milhões de seguidores, eu passei por diversas vezes a ser acusado de morte, ameaçado de morte. E, com isso, a minha família também corre risco. Veja bem o quanto é perigoso você julgar alguém influenciado sem, ao menos, refletir sobre os fatos. Em 2014, uma mulher foi violentamente agredida ao chegar até a morte por ser acusada em sequestrar crianças e sacrificá-las em ritual de bruxarias, o que era uma fake news. Os seus agressores, ainda hoje, estão presos. Vou tentar resumir toda a história sem mais delonga. Primeiro, eu jamais abordei ninguém. Segundo, eu não sabia que aquela moça era casada. Terceiro, eu não sou psicólogo nem psiquiatra para saber distinguir uma pessoa que me aparentava perfeitamente normal que há nela algum tipo de distúrbio. Quarto, eu fui violentamente agredido, estive nove dias hospitalizado, internado, e enquanto eu estava no hospital, toda essa história foi divulgada do jeito que quiseram, sem ao menos pensar que há um outro lado a ser ouvido. Portanto, quando eu fui procurado por uma TV, por uma mídia, eles propuseram me ajudar pela minha situação vulnerável e, conquanto se comprometeram a ouvir, pediram que eu relatasse detalhadamente toda a história que seria feito, os devidos cortes. Conquanto não foi o que aconteceu, a Band divulgou uma nota de repúdio dizendo que o material vazou e que eles estariam instaurando um processo para achar os verdadeiros culpados por esse ato criminoso. Eu jamais pedi para ter fama. A fama veio até mim porque vocês, os brasileiros, me deram. Agora, vocês queriam o quê? Que eu dissesse não, ainda que por uma tragédia me veio a oportunidade de sair das margens das ruas e eu dissesse então, não, não quero, não quero ganhar nada para fazer esse trabalho, para gravar isso ou aquilo. Eu quero mesmo é voltar para as ruas, dormir em um papelão, sem coberta. Eu quero continuar pedindo um copo de água, um pedaço de pão, uma muda de roupa. Não. Então, aí é necessário vocês pensarem com melhor sensatez. E por fim, se eu pudesse verdadeiramente voltar atrás aquele dia 9 de março de 2022, eu jamais daria ouvidos àquela voz que me dizia moço, 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 moço. Muito obrigado.